Nossa galera, tamo aqui em Metodlug4 junto com o Matheus, beleza Teo? Beleza Seguinte, eu sou o Trevor né, que é o de jaqueta azul E o Matheus ó, ele é o... como é que é o nome dele Teo? Marco, Marco, é o Marco Ele é o de camisa vermelha, então lembre-se, eu sou o de azul hein Ó, pão fi, tô com fome ó Matheus, dois aqui nos bambás Fih, pão Pão, pão Toma Matheus Ah, pio, essa arma aqui que eu tô Teo, é a zica do pão Ali ó, salve Ai E agora? Ah, já era Não, peraí ó Pantano Ai Fora fi Bala Teo, ó, com a dedo pra atirar, bolinha, taca a bomba Eita, morri teu Ah não, morri também Não acredito, agora fora Baixa Baixa, sai Pantano Não morre Ali ó Tirou Ah não, morri Não acredito Uuuu Morre caraca Isso Morre também Nossa, esses tanques aqui Peraí, peraí, volta Volta Já era, não dá mais É Ó o tédio da gunha aqui ó Eita, pulei Ah, eu quero aquilo, eu quero aquilo Assim ó Explode, pá Peraí, não, não é pra explodir, acho que seja assim Ah, já peguei Uh, boi É, peguei teu Eu peguei, mas eu peguei Boi Mano, eu tomei um tiro imóvel, deixa pra mim, deixa pra mim Deixa pra mim Ô caraca Vai, então aperta start Aquele lá que só, isso, esse aí, agora quadrado Só mudaste pra esteragem? Não Tá beleza Vambora Vambora Aqui ó Nossa Ai Vai Pegar a sua Não acredito Pegar a moto aqui Vambora Você foi na moto, você não esperou Fazer o que? Ah, filho Aí Ah não Morre Aquele adora Aê Não é galera Não Tá Pego Ô, quero pra ajudar Deixa eu falar que aqui é zica Deixa eu Peguei, mas o outro já foi, já era Galera, vocês também aqui gostam do especial férias com o Matheus? Porque eu tava na boa Tio Tá da hora Tá da hora Fim, peguei Ih, tá bom, Matheus Vamos pra vir aí ó Pulou Vamos ver os outros episódios alegrados É, vou olhar lá porque eu fico loucão Frango Frango Frango, eu dou frango, mano Frango, eu gosto muito Eu prefiro, não, hamburgueira do Mc Donald's, eu prefiro frango do que carne Também Goste de frango Também tá igual a coisa que vocês preferem Vixe, eu peguei do carro Eita, tô ali isso aqui ó Nossa, é joado, hein Putz, olha aqui Uuuuuh Como é que desviado isso aí? Não tem como não, filho Tem que ir louco Tem que ir Nossa Ah, dizia, dizia Como? Não sei Eu tinha que ir me desviando Eu não sei, velho Como você tá desviando? Eu não sei, velho Boa pergunta Vai então Mata, vem Cadê ele? Morre Aeee O leque Nossa, tem que conseguir matar Mais um aqui ó Mata Peguei a rocket launch Mata, 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 matei Caraca, mano A silicópter era do que? Vibranho, né? O Pantera Negra, vai lá dentro Valeu aí pela carona Muito bom Muito bom eles, né? Chefão Chefão é zoado Chefão é zoado, galera Você olha pro chefão Olha o tamanho dessa rave, mano Você é louco Eita as bolas aí, mano Você é louco, corre Você é louco, mano Como é que a gente devia sair, tio? Vai, tá pegando a metralha, vai, agora aproveita Ah, não vai Acho que tem que pular quando ela estiver no chão Eita pegou Vai descer cara agora Fiz aí Fih, tô matando aqui, ó Tem mais uma vez, disse aí Boteu Ó, já vou te abrir essa metralhadora aqui Putz, que que é isso, que que é isso Esse bagulho tá um pouco de lado Vai dar merda Metralha Fiteada Uh, corre, 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 corre Morreu Morreu Nossa, não acredito Morreu, morreu Mano Muito mito Muito mito Não tem nem conversa, velho Próxima fase, ó Vai pra lá, fi Vambora Aí eu falei, tá bom Aí a gente foi, ó Vamos viajar pro sul Vamos pro sul, quero conhecer o sul Ah, eu tava com uma metralhadora, mó da hora Roubaram de mim, teu Sério? É bom Não, mó da hora e a hora me metralha aqui DJ Aí Abocha Nossa, essa arma aqui é zica do pântano Ah não Não acredito Caraca Pegar aquele ali, ó Tá Meu Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Vamos pro sul aqui Obrigado Me deu o sul da pântano Da, vai Vai Vai, então pega aí a saia de novo Vambora Uh Boa aí Isso, tá comendo Toma Toma Nossa Nossa, a saia de mano aqui é zica, fi Sai, louco, minha arma aqui Aqui Ah, arma aqui que linda mais isso Baixa, porque ele vai atirar Beleza Helicóptero ainda, ó Eita, bexiga, o maluco tá com um RPG Caraca Eu pergunto, como é que ganho uns caras desse? Aê Nossa, morreu Oxe, morri com o último segundo, o maluco conseguiu acertar você Maluco, dá uma arma boa aí, velho Valeu, nossa Eu morri, como isso? Você morreu de novo no último segundo Morre, vai, na boa, morre Vai, na moralzinha Na moralzinha, morreu, olha Ó, vai ver o cara com RPG, beleza Ó, a gente podia pegar RPG dele Eita, bazuca Ô, esse maluco da bazuca, botou a pela, fi Vai, então, pegou as duas Aproveita Pegou as duas? Pegou Mas tudo bem Vai, só pra o 90, só pra o 90 Morreu Morreu Ai Você tá lá em cima do lugar Na pistolinha Vem, filho Peita Peita Ai Me matou no ar, mano, cara Que bom, Clef Salve, filho Tio, ai O que é isso? O que é isso? Ah Sai Ai, meu Deus Filhão Mata Eita, pula 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 Ah, como é que ganhava isso aqui, fi? Matei Pega aí, ó Aê Bala Morri Morri, meteu Só uma vez Isso, bem Tá, pega Pega aí, ó Pega aí, ó Eita, dentro do caminhão agora Vou embora Tá, que da hora, mano Eita, teu olho saiu Nossa, louco, hein Meu Deus, meu Deus Morremos dois, já era, filho Oi Oi Vou pular no carro Tchau Não dá pra desear, não, hein Ixi, agora eu vou ficar com isso Morri Pera Que que é isso, mano? Eita, tá voando aqui, ó Sua metelhadora Pega aí Ó, o Instagram, Ivono Pega Pega isso aí, teu O C Vai, teu O C De cotovelo Isso Quero só ver O C De serão Vou matar todo mundo aqui, galera C Você vai ganhar Você vai ganhar C Você vai ganhar Boa Pula Não tem um míssil ainda Lá Ah, eu não vi Pensei Vá que era seu Pui, ninja Pensei que era Você tem que levar de volta, filho Porque sem você, velho Não dá, não, filho Não dá? Aí, teu Boa Vambora Ai, meu Deus Tá, pega Aparece aí, filho Ó, já vou matando aqui Eita, pula Ai Não deu, teu Ó, filho Tô com as 500 mil pontos Vai chegar Caraca, eu tô Nem no fim Bora, airboy Pra quem não sabe, galera Airboy é uma frase Que a gente fala Pra gente comer, bora Matheus que inventou isso aí Tô loucão, filho Airboy, boi, boi Ah, não Tô lá atrás do saco Quem chegou até aqui No vídeo, galera Comenta aí Airboy Comenta do jeito que você quiser Pode acabar do jeito que você quiser Comenta aí, airboy A gente pega airboy Eita, peraí Eu vou com a menininha agora aqui Filho, só bala Menininha, só menininha E salvou, hein É, é da hora Nossa, pegou outra arma Vem, teu Fui Bala Toma Caraca Eita, pega Mata Matei Salva, salva, salva Chegou Meu Deus Chegou Nossa, essa bolota aí Mata Nossa, são louco Essas bolota aí Mata Aqui, aqui Aqui, ó Esse daqui é o lugar secreto Ah Ai, cula Peraí, malucazica Do pântano Aê, filhão Vambora Quer dizer, mata Meu Deus Meu Deus Peraí de trás Meu Deus Nossa Eu morri Eu morri por ele também Vai Morre Meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Tá funcionando Oi Não, teu Só vê se pegar Eu já peguei Não Agora esquece Ui, caramba Bateu Caramba, que não vai dar não Aê, deixa pra mim Nossa, uma torcida agora, fi Tocida aquela torcida lá pra dar sorte Mata Matou Ô, eu tenho uma arma de ratinho, ó Bala aí, aqui, galera Bala Quem tá Pera, que bagulho Fih, toma Nossa, eu morri Morreu Cadê tu? Mano, eu não tô vendo nada Pega isso Eu não tô vendo nada Tô atinando pra todo lado Mano Tá engasgando aqui com a Eita, dá pra você ter pego isso Por quê? Porque é energia pro tanque Isso vai acabar, né Eu lembro desse cara Esse cara aí é zoado Esse cara é zoado de ganhar A gente vai enfrentar ele agora? Eu espero que não Ah, não É outra coisa Usou bolinha, teu, pra usar a bomba, que sai? Vai, pode usar Já Papelga, sai Tá, pô, a gente tá explodindo Aí, saiu muito certo Vai, teu Tá lasqueira Nossa senhora Ah, não Mudeu Morre, tio Que isso, véi Meu Deus É uma caixa Ah, pega lá, pega lá Pegou? Peguei Ixi, eu morri que nem consegui Tem que usar bomba tanto esse negócio aí, ó Bomba dá mais dano Aê Nossa, é infinito É infinito, filho Ah, tem que ir lá de baixo? Não tem jeito Vai, mata Tá lasqueira É o último, lugar E o outro ali tá aí Caraca Nossa, aqui embaixo não paga Eu tô metralhando Aqui embaixo não pega, teu Nada Por que cê tá aí? Não sei, filho Nossa, não dá pra dizer Ah, só andar um pouco pro lado aqui, filho O cara já cata Ih, mano, aqui não pega nada, véi Que da hora Olha, galera, que bug Eu tô aqui, filho Desenhando de tudo Cão, 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 cão Te dá até Ó, os bagulhos já aparecendo Vai cair tudo, ó Ó, sabe o que é só? Tem um bagulho ali de cima Fih, filho Deu Só meu bala, véi Bote aí E galera, esse aqui foi um vídeo de Metal Slug 4, tá? Pra quem tem dúvida Esse aqui foi o 4 Eu espero que vocês tenham gostado De mais um especial Férias aqui, beleza? Isso é o Férias Avalem, curtam, compartilhem Deixem seu like aí E valeu Obrigado